Se a gente entende, então, que cão para diversas finalidades, diversas características, vamos afunilar ali aquilo que mais interessa à população, ao menos a população em geral, que é o cão para a defesa. O cão sendo utilizado como um instrumento de defesa e um instrumento de ataque também. É muito importante as pessoas entenderem que o cão por si só, como disse Jacobi, já traz segurança quando ele late e quando ele avisa a família que tem alguma coisa errada. Isso é muito importante as pessoas entenderem que a segurança deve ser pensada em camadas. Você pensa na segurança da sua casa, o muro já é uma questão de segurança, a cerca elétrica, e o cão também. Então, ele latindo, isso já é um fator de segurança, não é, Jacobi? Perfeitamente. E o cão é utilizado no serviço policial. Isso foi gradativo, essa construção, hein, Marcelo? Então, na Idade Antiga, só um pouquinho para a gente buscar assim... Sim, claro. Na Idade Antiga, há relatos de pinturas com os bretões egípcios em que se utilizavam o cão, mas especificamente para caça. Depois, lá no século XV, Napoleão utilizava cão já, os cães, nas tarefas militares, mas mais como sentinelas militares, né? Depois, em 1884, que foi a primeira formalmente, oficialmente, a Bélgica que pegou e adestrou 16 mil cães para a polícia norte-americana, e sim, em 1888. E aí, lá em 1950, é que, para o Brasil, veio através da PM de São Paulo, que foi pioneira, que implementou o serviço de cães de guerra. Ainda não era essa nomenclatura. Ela ganhou essa nomenclatura em 1970. Mas, em 1950, 52, a PM de São Paulo, depois, logo após, dois, três anos depois, em 55, a PM do Rio de Janeiro criou um batalhão específico de cães, lá no Rio de Janeiro. E, depois, em 1970, a PE criou o canil específico de, denominado até hoje, em todos os batalhões de polícia do Exército, do qual, aliás, eu sou oriundo também, terceiro batalhão de polícia do Exército. Oficial das Forças Armadas! Terceiro batalhão de polícia do Exército. E sempre servindo à pátria, né? Sempre colocando, sempre um soldado respeitoso, a nossa bandeira verde e amarela. Você nunca será vermelha? Nunca será. Nunca será. Então, sempre respeitoso a nossa bandeira, ao nosso hino, às nossas armas. E, lá em 1970, então, a PE implementou nos seus batalhões algumas normativas e criou os cães de guerra. E, dali, a PE, juntamente com outras forças, hoje ela é paradigmatária, e ela faz curso junto com outras forças aí, Brasil afora, para ceder cães nesse sentido e tal. E a nossa SUSEP, gloriosa SUSEP, aqui do Rio Grande do Sul, com valorosos servidores, às vezes na tora, como a gente diz, às vezes, porque nem todo mundo compra essa ideia. Depois, aliás, eu quero fazer uma crítica ao nosso departamento, Marcelo, uma crítica respeitosa e republicana, porque eu recebo muitas demandas com relação a cães, e todo mundo sabe da minha paixão por cães de guerra, tanto que peguei para mim uma menina, Cacau, lá há sete anos, e está comigo até hoje, um pastor alemão também, que adestrei, implementei ela para ser K9, e aí, depois, na sequência, infelizmente, a Cacau teve problema de esplasia e tal, que é também uma recorrência nos pastores alemães, então, por isso que a raça deu uma refinada nesse sentido. Mas uma crítica nesse sentido aí, porque, às vezes, o policial penal, o policial civil, o policial militar, que ele quer implementar, especialmente o policial penal, às vezes ele fica no limbo, porque não tem a resposta do Estado para implementar essa ferramenta, que é fundamental, Marcelo, é uma ferramenta de extrema valia, tanto que doutrinadores dizem que a utilização do cão, de ataque ou defesa em si, mas o cão de trabalho, ele é mais útil, isso pode até te incomodar, do que, às vezes, a postura, a dupla, homem e cão de guerra, é mais útil que uma calibre 12. Sim, claro. Tanto que nós temos aí, trazendo um pouquinho, um cantinho para a legalidade, para normas legislativas, se emitiu uma portaria em 2010, uma portaria interministerial, Ministério da Justiça e Segurança, Ministério da Defesa e Ministério de Direitos Humanos, Dr. Paulo Barreto assinou, era ministro interino. Lá em 2010. Lembro dele, lembro dele. É, 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 tem uma placa, conhece a placa. E aí essa portaria foi publicada colocando limites e também classificando o cão nas operações policiais como um instrumento de menor potencial ofensivo. Então, veja que o cão já está elencado, inclusive, a operação com cães, ela está respaldada como instrumento de menor potencial ofensivo. Muito legal. Veja aqui que interessante, com essa explanação brilhante do nosso convidado, trazendo, fazendo um traço histórico, de como o adestramento do cão, o cão adestrado, o cão integra a sociedade, depois ele passa a ser adestrado para cumprir algumas finalidades, e a gente vê que as finalidades específicas partem, primeiro, para o público, o serviço público, com uma segurança pública, o cão como um instrumento de segurança pública, um instrumento de defesa, de ataque, de intimidação, e é muito importante isso. Por quê? Porque isso evita o disparo letal, por exemplo. O cão evita o disparo letal. Em um ambiente prisional, por exemplo, a utilização do cão traz o temor, o que impede o preso de se rebelar, de vir para cima e, consequentemente, sofrer mais danos. a simples presença do cão. Então, trabalhe-se muito com a intimidação. E isso vale também para o setor privado, porque, afinal de contas, quando nós trabalhamos com aquela ideia de que o bandido, ele vai buscar aquilo que é mais fácil. E se ele percebe a presença de um cão que pode gerar algum tipo de problema para ele, certamente ele vai procurar um local onde não tem o cão. Não é uma regra absoluta, mas é mais uma barreira. E quando ele é adestrado, melhor ainda. Veja que eu tenho o cão com a possibilidade, então, de estar defendendo, defende a segurança pública, defende o policial, defende também as pessoas. e a segurança pública. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri